Oi pessoal, eu estou aqui hoje para falar sobre a Elixir Fortaleza Conf, é um evento que vai acontecer agora nos dias 21 e 22 de setembro, o link é esse aqui, elixir.fortal.br e vai ser lá no auditório do bloco 910, o departamento de computação, no campus do PC, Universidade Federal do Ceará, em Fortaleza. Neste dia 15 de setembro, à noite, às 19h, vai acontecer o Esquenta, vai ser uma apresentação um pouco mais demorada do que vai ser o evento. E aqui nesse vídeo vocês estão vendo o básico do básico, alguns palestrantes keynote speakers, o Pedro Castilho e a Charlotte Loreley vão ser no dia 21 e o Marlos Saraiva, a Carly Lani e o Francisco Heron vão ser no dia 22, além de vários palestrantes da comunidade, o Joel Juca, o Lucas Veg, o David Call, o Cairo Noleto, o William Frantz, isso no dia 21. No dia 22 vamos ter também o Matheus de Camargo Marques, Vinícius Silva Pacheco, Bruno Lopes e Gustavo Araújo. Aqui tem toda a programação com os títulos das palestras, o Runtime e Erlang como torná-lo seu amigo, busca por palavras-chave com concorrência OTP e Elixir, Elixir como linguagem da Web do Futuro, fundamentos e técnicas de paralelização de programas com exemplos em Erlang e Elixir, enfim, está tudo detalhado aqui. Se você quiser se inscrever, estiver na região ou quiser viajar para Fortaleza, é só clicar aqui e as inscrições ainda estão abertas. O ingresso é de R$30,00 que vai para ajudar a comunidade Elug. É isso pessoal, espero que vocês participem do evento e algumas pessoas me perguntam no Twitter se vai ter transmissão online. A minha resposta é, vamos tentar, não sei, não posso garantir ainda, mas vamos tentar fazer também a transmissão online. Mas a graça mesmo do evento é se você puder participar de forma presencial. Um grande abraço a todos e a todas.